E aí quando eu vou lá, eu explico o que é psicologia, como eu vou atuar, como eu vou explicar, orientar, como eu vou auxiliar cada família. E só a partir do momento que eles entendem, o que eu vou fazer é que eu começo de fato o atendimento com eles, até eles não entenderem, eu não começo. E aí eu pergunto, você entendeu? Vocês entenderam? Não, não entendi. Porque acontece das famílias perguntarem se eu também sou pajé. O pajé é a pessoa que trabalha na cultura, na questão espiritual também. O pajé já entra mais nessa parte da questão espiritual, da questão religiosa, das famílias. E muitas das vezes eles perguntam se eu sou pajé, se eu sou enfermeira, se eu sou médica, mas eu preciso fazer com que eles entendam essa importância de ter esse acompanhamento psicológico. O que é que eu vou fazer? Então eu explico que é a parte que eu vou entrar na parte dos pensamentos, das emoções, como vocês estão se sentindo, como vocês estão lidando com essa situação. E aí eles conseguem entender. Eu trago para a realidade, eu trago para explicar a questão da cultura, dentro da cultura também, para que eles consigam entender. Então só assim eu consigo fazer os atendimentos e eles não ficam resistentes. Eu nunca encontrei uma família que mostrasse resistência quando eu fui fazer os atendimentos. Até porque nós fomos com as famílias que estavam precisando mesmo, com as famílias que perderam seus entes queridos. Nós conseguimos acompanhar praticamente todas que foram afetadas, que perderam seus entes queridos. Desde o início da pandemia até junho desse mês, até o junho desse ano, eu tinha atendido mais de 600 famílias. Só famílias, fora a quantidade de pessoas, né? Então nós conseguimos atender muitas pessoas. E assim, nós não tivemos resistência desde que... Assim, eu sempre falo dessa questão de chegar e respeitar, chegar e conhecer a realidade de cada família, o costume, a cultura que eles levam. Porque, como eu falei, eu sou do povo Makushi, atendo pessoas que são do povo Apichana, do povo Patamona, do povo Waiwai, do povo Yanomami. Então eu preciso também chegar e respeitar, conhecer a particularidade de cada povo, de cada família que eu vou atender. E é preciso ter muito respeito, muita paciência para chegar e, de fato, aplicar psicologia que contemple todas as famílias.